Música Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro, dia do meu aniversário Gente, estou fazendo 3.1 de muita experiência Vou começar esse vlog agora pra vocês Eu queria avisar que esse mês de setembro, de segunda a sexta, tem vídeo novo no canal Então se inscrevam aqui no botãozinho E pra não perder nada, queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo se vocês gostarem E se vocês não gostarem também podem dar o dislike Mas eu quero saber se vocês gostam, gostam desse tipo de vídeo É sempre bom pra gente que vocês deixem o feedback Estou gravando esse vlog pelo meu iPhone Estou gravando pra testar Porque eu também quero editar no iMovie do celular Pra ver se eu consigo editar e deixar bonitinho Estou indo agora, são 3 e meia da tarde Hoje eu acordei Ai, tô cansada Hoje eu acordei Ajeitei a casa Aí tirei sobrancelha Fiz hidratação no cabelo Tomei banho, me arrumei E agora eu estou indo encontrar umas amigas Do grupo que eu participo do clube da Luluzinha Eu acho que eu já fiz vídeo aqui com elas Então a gente está indo tomar um café Pra comemorar meu aniversário Que é hoje E mais tarde eu não vou sair Não vou jantar em canto nenhum Vou jantar em casa mesmo Eu acho que a gente vai jantar em algum lugar amanhã Mas vou levar vocês Pra passar essa tarde de aniversário junto comigo Vamos lá Oi gente, já cheguei aqui Na Pâtisserie Valery Onde eu vou encontrar Acho que vem duas amigas minhas E vamos tomar um chá Conversar Bater um papo Não vou ficar aqui muito tempo Nossa, tem um monte de biquíni de promoção aqui Então vou mostrar ali o café pra vocês Eles estão com promoção de chá da tarde 12 por 25 Vou mostrar aqui Olha, os bolos daqui são maravilhosos Então eles estão com promoção de afternoon tea Pra duas pessoas por 25 libras Ó, tem tortinhas Eles fazem bolos grandes assim também Tem muitos doces Trufas Bolo Olha aqui, é o cardápio Voltando a filmar Aqui tem um cardápiozinho Que é especial pro verão Ó, dois pratos por R$9,95 E três por R$12,95 Aí tem a entrada O prato principal E a sobremesa Eu tô com fome Acho que eu vou comer isso aqui Olha, tem um bolo aqui maravilhoso Gente, essa imagem do iPhone é ótima Estou amando Então estou aqui esperando Eu não tomo chá E nem café Mas eu gosto de vir nesses cafezinhos Assim, sabe? Gente, minha pele tá tão feia Preciso ir num dermatologista E aí quando as meninas chegarem E quando a gente pedir alguma coisa Eu mostro pra vocês, tá bom? A Grazi chegou aqui Ó, é a presidente do clube da Luluzinha E nós pedimos comidinhas Pedimos a entrada aqui Que é... Como é o nome disso? Salmon É smoked salmon Que é salmon Com salada E a Grazi pediu Eggs royal Esperando a Jace Que disse que vinha também Pedir coquinha Que suco A Raquel chegou Pedimos um afternoon tea Olha, vem muita coisa Esse aqui é pra duas pessoas Vem sanduichinhos aqui embaixo Aqui vem scones Bolinhos E duas taças de procê Vai ficar uma pra essa aqui Não, não pra mim Que a Jace Tá impossibilitada de beber É Mas tu tá de ressaca Você quer... Deixa eu me deitar e beber água Não, eu não bebo não É? É Estou indo embora Fico com as minhas flores amarelas É a Raquel de patinete, gente É... Estou indo pra casa Olha a vitrine da Evergrande Que linda Minha cunhada E minha cunhada vai lá em casa Hoje, 8 horas da noite Olha, o outono tá começando aqui E a vitrine tá cheia de folhinhas Oi, cheguei aqui na estação Que é perto da minha casa Estou indo pra casa agora E a Vera fez janta Nada muito requintado Mas ela fez pra mim, né? Então nós vamos jantar em casa Eu acho que amanhã a gente vai comer em algum lugar Não sei, porque sábado vai ter uma feijoada também lá em casa Então eu acho que a gente nem vai sair amanhã não Mas se for, eu mostro pra vocês, tá bom? Então quando chegar em casa eu mostro o que a Vera fez de comida Gente, minha cunhada chegou Olha, ela me trouxe flores Rosas Que lindas Vou colocar num vaso E o Mandré também Chegou E me trouxe mais rosas Ganhei um monte de rosas Minha cunhada vai ficar toda florida E a Vera tá fazendo comida O que você tá cozinhando, Vera? Fala A Vera tá cozinhando a Nubia, gente Sabe o que é, né? A Nubia É frango Galinha Gente, a Nubia sofre na nossa mão E fez arroz com lentilha Meninas estão aqui Melissa Julia Fala oi, Julia E eles Nino E Alisson Julia Fala oi Só um tchau Ela fica tímida Depois daqui 5 minutos eu filme de novo Pronto, agora Oi, gente Fui deixar minha cunhada Meu cunhado em casa Estou aqui com a Burantes E vou finalizar o vlog Eu fiz muita coisa assim Mas o que eu fiz foi bem legal E bem interessante Fui tomar chá com as minhas amigas Depois o pessoal foi lá pra casa E sábado também vou comemorar E domingo também vou comemorar Estou pensando o que eu vou fazer amanhã Mas eu vou fazer alguma coisa também E mostro pra vocês Então se você gostou desse vídeo Dá um curtir Se inscreve aqui embaixo no canal Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar E setembro Vamos ter vídeos de segunda a sexta Vai entrar sempre as 10 horas da noite Aqui em Londres Que são 6 horas da noite no Brasil Tá bom? Então um beijo E até amanhã Tchau